Me fiz um sacerdote para ser como Jesus Neste primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, próximos do dia 4, quando a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, o patrono dos párocos, nós celebramos o dia do padre. Não podendo nos encontrar pessoalmente, como fazemos todos os anos, eu gostaria, a partir deste vídeo, de me dirigir a você, meu querido irmão presbítero, parabenizá-lo por este dia, dizer da minha felicidade de tê-los conosco. Nós formamos um presbitério e quero então dizer a vocês que estamos unidos pela oração, pela fraternidade, pela tarefa de evangelizar nesta igreja particular de Olinda e Recife. É um desafio muito grande que está nas nossas mãos. Quero garantir a vocês a minha proximidade, a minha oração e invocar sobre cada um de vocês e suas comunidades paroquiais as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero Te entregar. Amém.